O amor de Jesus é tão puro e leal Que aclara o meu viver Que dias são esses em que vivemos? Pestes e pragas tomam conta do mundo E o medo se alastrou por toda a gente Mas eu me lembro Me lembro de algo que há muito tempo eu ouvi Que no amor não há medo Antes o perfeito amor lança fora todo o medo Porque o medo tem tormento E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor E também de algo que eu li Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Porém, dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus E fizeres o que é reto diante de seus olhos E inclinares os ouvidos aos seus mandamentos E guardarem todos os seus estatutos sobre ti Não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios Porque eu sou o Senhor que te sara Na humanidade de Cristo Estão entretecidos fios de ouros Que unem o pobre confiante e crente A sua própria alma de infinito amor Ele é o grande médico E em nosso mundo Ele levou nossas enfermidades e nossos fardos É o poderoso curador de todas as doenças Foi pobre e contudo era o centro de toda a beneficência De toda a benção Ele é um reservatório de poder para todos A fim de que consagrem suas forças A obra de se tornarem um filho de Deus Sim, o amor de Jesus é leal Como imaginar que o Rei da Glória Deixaria seus filhos sem recursos nessa guerra Seu amor nos cercou de cuidado Desde o Éden Com os remédios naturais de Deus Ar puro, luz solar Abstinência, repouso Exercício, regime conveniente Uso de água e confiança no poder divino Eis os verdadeiros remédios Vinde e comprai Sem dinheiro Cada um desses remédios Que trarão vida para as nações da Terra A cura de todos os povos Pode sim começar aqui Com a simplicidade desses remédios Pois os cereais, frutas, nozes e verduras Consistem em um regime dietético Escolhido por nosso Criador Estes alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível São os mais saudáveis e nutritivos Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual Que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante Na saúde e na doença A água pura é uma das maiores e excelentes bênçãos do céu Foi a bebida provida por Deus para associar a sede de homens e animais Bebida abundantemente Ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença Para possuir um bom sangue é preciso respirar bem Plena e profunda inspiração de ar puro Que encha os pulmões de oxigênio purificando o sangue E isso comunica ao mesmo uma cor viva Enviando-o qual corrente vitalizadora a todas as partes do corpo O exercício físico bem dirigido Usando as forças, mas delas não abusando Provar-se-ia eficaz agente medicinal Preciso tomar tanta luz solar quanto me seja possível Preciso ter sabedoria para ser fiel guardiã de meu corpo Alguns se tornam doentes por excesso de trabalho E para esses o descanso, a libertação do cuidado E um regime reduzido são essenciais à restauração da saúde Para os que estão mentalmente fatigados e nervosos devido ao trabalho contínuo E restrito à limitação de ambiente Uma visita ao campo onde podem viver uma vida simples e livre de cuidados Pondo-se em íntimo contato com as coisas da natureza Será muito só lutar Vagar por esses campos e matas, apanhando flores, escutando os cânticos dos pássaros Fará por seu restabelecimento incomparavelmente mais que qualquer outro meio O hábito de estrito temperança no viver ao lado de conveniente exercício Aseguraria um vigor tanto físico como mental Dando capacidade de resistência a todos os obreiros que trabalham com o cérebro E em lugar de ensinar o enfermo a confiar em criaturas humanas quanto à cura da alma e do corpo Deve dirigí-lo àquele que é capaz de salvar perfeitamente a todos quanto a ele se achegam Existem muitos meios de praticar a arte da cura Mas só existem um meio que o céu aprova Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza Que não sobrecarregam e não debilitam o organismo por causa de suas propriedades energéticas Sim, ele levou sobre si todas as nossas dores Para que logo, logo possamos provar das folhas da árvore da vida Que serão para a cura definitiva de todas as nações da terra Nunca mais dor, nunca mais lágrimas, não mais pecado Pois o médico dos médicos há de nos curar Há de nos sarar O rei da glória vem para curar seu povo do pecado E o amor de Jesus é tão puro e leal Que aclara o meu viver Para saber mais sobre os usos dos remédios verdadeiros Acesse o link abaixo E para apoiar o ministério Dê uma olhada na descrição do vídeo Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês Dê uma olhada na descrição do vídeo Legenda Adriana Zanotto